Bom galera, tudo bom? Vamos para mais um vídeo. Eu estou coletando a recompensa aqui de artifacção. Dei uma bugada aqui no meu inbox, não apareceu. Eu fiquei com o batente de Elite, certo? Com 5% de chance de tirar o Scorpion. Vou mostrar para vocês no rank lá, né? Louvoro de lutador, muito bom. Mais equipamento, muito bom aí. Vamos lá, 5% de chance, né? O segundo pacote, pacote de bronze. Não, de prata. Tem o bronze, o prata e o ouro, né? Então vamos lá. Até está bugada a textura. Não era para estar esse design, né? Só se ver o Scorpion vai fundir alguém. Milena perfuratriz. Quando tem a pontinha em cima, porque vai fundir alguém. Muito bom, mano. Esse é o terceiro pacote que a gente pega, né? Primeiro eu peguei o Johnny da Copa Combate, né? Peguei o Johnny e peguei também Milena perfuratriz e também a Milena de novo, né? Bom, essa foi a minha colocação na temporada passada. 202 mil pontos, como eu falei, 7% de chance da Milena clássica, 3% do Indias e 5% do Scorpion, certo? Vamos lá. Vamos ver quem está na loja. Os Obstujiar aqui, estranhamente, reiniciou a meia-noite. Ó, o Treyborg, muito bom, mano. Vou comprar. Não esqueça de fazer missões, né? Que garantem mais personagens, né? Personagens de almas, né? Então mais um personagem para nossa coleção Treyborg aí. Vamos jogar a Torre de Shao Kahn, gente. O Sinal que eu vou conseguir concluir, né? Tendo certeza, porque eu tenho o Johnny da Copa. É o requisito para a Torre 5. Não vou jogar agora, né? Vou jogar depois. 14 almas é coisa boa. Eu poderia botar a Milena perfuratriz aqui, né? Eu acho que é isso que eu vou fazer, velho. O problema é que eu vou perder uma vida extra, né? Do... Do Quan Chi. Mas esse é o jeito, mano. Vamos lá. Vamos botar aqui algumas coisas nela. Qualquer coisa, né, mano? Para dar algum atributo. Deixa eu só fazer aqui... O upgrade dos especiais dela. Eu já podia estar investindo no pacote de equipamento, né? Mas vamos investir primeiro nas nossas cartas de ouro, né? Já que a gente tem uma base... Nós temos aí Milena perfuratriz agora na Fusão 1. Johnny Cage, né? Da Copa. E também aí, de novo... Agora eu ganhei de novo a Milena perfuratriz, né? Então... Tá muito bom aí já. É um bom... Uma boa base. Aí eu comprei o Hanson. Não foi na loja. Beleza. Comprei o Hanson na loja. E agora o Treyborg Sub-0 mais um para a nossa coleção. Então tá muito a pena, né? Os caras estão bem fortes, velho. Mas... É, vamos tentar, né? É o jeito. Bom, eu não sei se eu vou conseguir passar essas lutas, né? Eu vou ter que apelar para a Finta da Jade. Eu também tô... Comprei o Hanson por causa que ele tem infinita, né? Então pode me ajudar aí. Eu tirei... Não era para eu ter tirado o Quan Chi bruxo, né? Não é uma boa opção. Mas só que como a Milena tá muito mais forte na Fusão 1, né? Então acho melhor fazer isso mesmo. Tirando o Quan Chi a gente perde uma vida extra, né? É um pouquinho de desvantagem, né? Eita, pegou Lethal, velho. Quando pega Lethal é muito bom, né? Eu consegui fazer 200 mil pontos aqui na minha conta principal da Guerra de Facção. Eu fiz 3 milhões. Peguei Lenda em quinto lugar. Muito bom, né? Aqui eu consegui... Ah lá, eu ganhei... Ah não, droga. Eu ganhei Reden Jussie 2 e aqui eu ganhei a Fusão 1 da Milena Perfora 3. Eu preciso do pau-Ranzo, cara. No caso, aumentar a estatística dele. Não tô jogando a Guerra de Facção com ele para subir de nível, mas... Ainda não consegui, né? Aqui eu vou ter que ter um pouco de cuidado, mano. Eu perdi a minha Mestre da Infinita, né? Ainda bem que ele usou o Special 1, velho. Se ele usa o Special 2, eu tava ferrado. Que merda, mano. Lá vai tomar o Special 2. Ih, ferrou, mano. Não tem como vencer isso aqui. Eu tenho armas pesadas pra matar, velho. Que merda. Ele toma muito pouco dano, mano. Ele vai tocar pra devorar. Tem que apelar, mano. Não dá pra vencer isso aqui, não, mano. Tenho certeza. Ó, tomei um couro. Tô muito forte, mano. Não tem como. Tô quase tomado o dobro. Eu posso apelar com o Ranzo, né? Seria uma boa. 27 mil de vida. Muita vida, mano. Não tem como. Bom, vamos jogar outra coisa. Vamos jogar o desafio do Shinnok. Que ainda não tem o que fazer aqui. É o jeito, velho. Vamos lá. Tipo, a Jade eu acabei perdendo, né? Eu vou precisar upar o Ranzo, porque tipo, a Jade e o Ranzo, os dois tem infinita, né? Então, a gente dá pra gente passar moleza lá. Por enquanto, não. Estamos muito fortes. Mais tarde, eu vou tentar upar um pouco o Ranzo e tentar jogar, né? Milano, a preferência também precisa fazer... Ela tá na fusa 1, né? Então, a estatística dela tá bem alta. Eu preciso upar, né? Agora, a estatística dela. Mas não tem problema, velho. Perder não tem problema na dor de Shao Kahn. Dá pra jogar de novo, então... No caso, só dá como uma luta feita, né? Mas não tem problema. Às 9 da noite, ela reinicia, né? Então, você pode jogar 3 lutas de novo. Como eu falei, né? Se você tiver com dificuldade em alguma luta... É porque falta você botar a estatística maior, né? Isso uma hora ia acontecer, né? Então, não tem problema. Vamos jogar aqui o desafio que dá XP nas lutas. Muita XP, então isso é muito bom. Vencemos tranquilo. E o pior que eles nem tiraram o diamante, né? Daqui das lutas. Tipo, tu enfrenta diamante. Um desimplacável. Aqui tem na Petra Sombra. Shinnok é uma dor de Ossi. Beleza. Bom, todo mundo progredindo com a Rubi na Guerra de Facção, né? Precisa de 1.600. Eu vou comprar, claro, o Scorpion Clássico, que é a primeira coisa. Porque ele vai ajudar a gente tanto na Torre do Caça Relíquia, né? Torre 2, que requer submundo. Além disso, na Guerra de Facção, né? Porque ele puxa o cara mais fraco de volta pra luta, então... Impede que o oponente, tipo, saia... Tipo, na hora que ele sair, né? Tipo, ele sai, puxa de volta e finaliza, né? Impede que ele recupere poder e recupere saúde, né? Então isso é muito bom. Aqui eu vou ter que ter cuidado com o Jason, porque ele esquiva de... Especiais, né? Então eu vou só no golpe básico mesmo, mano. Gostei de ter pegado a primeira fusão da Milena por Fuda 3, né? São estatísticas maiores, mano. Quanto maior é melhor a estatística. Só falta... Subi-la de nível mais, né? Beleza. Falta usar o Especial 1. Não. Vai agora. Beleza, tchau. Venceu. Então, por enquanto, vamos jogar o desafio do Shinnok. O desafio da Milena eu não fiz aqui em Tatorre porque eu não tinha o Ermac, né? Tipo, a galera deu dica aí. Muito obrigado a todo mundo. Renome também tentei. No pacote de prata, de bronze não veio. Mas, enfim, né? Como eu falei. Se a gente deixou escapar, um desafio não tem problema, né? Vamos lá pro terceira luta. Vamos ganhar o Shinnok Vingativo. Uma excelente carta do Submundo, né? Suporte crítico pro Submundo também. Pode ajudar a gente na Torre do Caça Relíquia, né? Então a gente vai conseguir duas cópias. Primeira cópia. E a gente vai ganhar uma cópia do equipamento dele, né? Eu concluí, no caso, os dois desafios, né? A dificuldade normal e a dificuldade difícil. Não mata ela não, cara. Vai ser chato, velho. Tchau, Prit, então. E o bom é que nesse decorrer a gente vai ganhar muita moeda, né? Então a gente pode ganhar moeda pra comprar pacote de equipamento, né? Acho que os prata não precisa upar tanto, né? Já, tipo, comprar mais pacote de prata, né? Fiz besteira. Então a gente tem que investir em pacote de equipamento, né? Porque equipamento tudo garante estatísticas extras, né? Tipo, vida, ataque, depende do que vir, né? Então já que eu já tenho uma base de ouro, né? Tô com cinco... Seis ouro, né? Hanzo, o Triborgue, o Conchi Bruxo, Johnny, queijo da Copa, a Milena P4 3 e a Jade. Então estamos com uma boa base, né? A gente já consegue a cada temporada o pacote. Então estamos só tranquilos. Vamos crescer nisso, né? As armas que a gente pegar, a gente vai comprar a gente na loja. Vai dar uma economizada. Beleza. Não tenho outro Johnny pra jogar. Vamos jogar mais algumas coisinhas aqui. Sua equipe deve ter apenas personagens das opressões especiais. Beleza. Então vamos lá, mano. Vamos jogar mais umas lutas aqui. Pra dar uma... Estendida aí. Já que eu tomei um couro na... Na torre de Chalkan. Esses são os trechos que eu tenho, né? Vamos lá. Bom, vamos progredir. Tipo, lembre-se, né? Se você consegue... Se você não vai conseguir fazer todo o desafio, não tem problema. Faça o que você pode fazer. Se você pode fazer a torre em 1, faça, né? Porque você vai ganhar moeda na torre. Já pode usar moeda pra investir, né? Não desanime se você não tem o requisito, né? Por exemplo, o Johnny é o requisito do Chalkan. Então o Johnny pode ser obtido em um pacote de prata, né? Ele tem um personagem... Tem o Johnny de bronze, né? Que é o Johnny imitação de Indy. Então no pacote de bronze ele pode sair, né? O pacote que é gratuitamente a cada 4 horas. Tem o Johnny dublê, tem o Johnny de celebridade. Então tem uma variedade de Johnny, né? Você pode comprar na loja se ele aparecer, né? E também tem na Guerra de Facção, né? O Johnny da Copa. Você pode ganhar ele no pacote da Guerra de Facção. Vamos lá. Bom, é... Tamo tranquilo por enquanto. Jogar só mais 5 lutas, né? Pra dar uma estendida aí no vídeo. Pra não ficar tão grande, né? Eu vou... A gente abriu hoje o pacote da Guerra de Facção, né? Garantiu a Milena perfuda 3 de fusão 1. É... Compramos o Trybogs sub-zero na loja. Vai ajudar a gente muito, né? Trybogs é um dos melhores times ouro do jogo, né? Mais cinético. Então... Tamo indo bem, né? Tô te chocando, claro. A gente pacou porque eu sabia que isso ia acontecer, né? Os caras tão muito fortes. Mas não tem problema. Vou tentar upar depois. Talvez eu jogue, né? Caso eu jogue em off, talvez eu grave e bote cima do vídeo, né? Vamos lá. Beleza, tamo tranquilo, ó. Então a gente vai conseguir muita moeda aqui, muita alma, um pacote de prata de graça assim que a gente conclui essa torre. Então... Não tem um porquê, né? Tipo, de largar o desafio. Vamos lá. Terceira luta. Mais tarde eu vou upar o Trybogs sub-zero. Assim que eu conseguir os outros dois que eu quero, né? O Sirax e o Smoke vai dar um baita time, velho. Sem... não. Eu podia comprar o Tramon também, que ele ajuda demais, né? Ele expulsa o cara mais forte e puxa o mais fraco pra luta, né? Mas eu não tenho almas pra isso, né? Então... Vamos ir pelo... Prioridade, né? O Tramon. A gente vai ganhar umas boas quantidades de alma aqui nesse desafio, então... Tá de boa. Bom, basicamente tamo só se beneficiando. Outro. Outro. Lembre-se, né? Que todas algumas lutas de alguns modos tem modificador, né? O único modo que não tem modificador é a guerra de facção, certo? Então vamos lá pro quarta luta. Bom, tem que ter cuidado, né? Com modificador. Bom, assim que eu conseguir essas torres, né? A primeira, a segunda, a terceira, já é uma hora da gente dar logo um passo pra comprar pacote de equipamento, né? Porque a gente já tem uma base... Se a gente tá conseguindo fundir prata pra conseguir passar. A menos que o jogo me força, tipo, digamos... É... Sua equipe só necessita de exoterra. Aí digamos que meus pratas e exoterra tão fracas. Ah, vou comprar uns pacotes de prata pra ver se eu consigo fundir a devorar, o reptile, entendeu? Então... Façam isso. Mas quando tu tiver tranquilo, safe, né? Vamos investir em equipamento, né? Equipamento dá bônus, ataque, vida. Então... Já estamos aí numa... Vamos dizer assim, numa base de segurança nos desafios, né? Se você tá conseguindo concluir as torres facilmente, então você tá seguro. Entendeu? Então o que você tem que fazer é juntar suas moedas pra comprar pacote de equipamento. Bem feito. Então, é assim que você mantém, né? Se você já tem um elenco grande de ouro, então... Tá melhor ainda, né? Eu já tô aqui no quê? É... Essa foi a terceira temporada da Guerra de Faxana, né? Então eu já tô... Acho que a minha conta deve ter 10 dias. Eu não sei porque... Eu ainda não registrei e-mail, né? Que falta eu fazer um tutorial que é... Pra início... Pra eu registrar a minha conta, né? No e-mail. Não se esqueça de registrar seu e-mail, né? Pra que... Lembre-se que... É... Você só pode restaurar seu progresso no mesmo sistema operacional. Como assim? Se você tem iOS, você só vai poder restaurar o seu progresso no iOS, né? Em o seu iOS. A sua conta. E se for no Android, se é Android. Não é possível restaurar progresso de iOS em Android, em Android em iOS. Então lembre-se disso, né? Na hora de você for criar sua conta. É... Beleza. Vamos jogar aqui... Deixa eu ver se tem alguma coisa pra gente... Dá pra gente jogar. Vamos jogar essa aqui. Essas 5 lutas, mais ou menos. Vamos lá. Precisa de prata, né? Temos os pratas bem opados aqui, então. Vamos botar o sub-0 pra ter uma sinergia. Vamos lá. Bom, vamos jogar mais essas 5 lutas, né? Pra gente dar uma progredida aí no desafio. Então vai ficar 5 lutas da torre de prata concluída. 5 torres da torre de operação especial concluída. E 3 lutas lá da torre 5, né? Então estamos de boa ainda. Aqui no caso a torre 5, ela consome 3 de energia por cada, né? Então você só pode fazer 3 lutas. Porque o máximo de barra de energia são 10 de personagem, né? Que consome 2. Logo a gente pode jogar 5 lutas, né? 2x5, 10. Vamos lá, estamos bem tranquilos. Os caras são bem fracos, ó. Vamos progredir. Bom, por enquanto estamos seguros aqui, né? Estamos seguros nesse desafio. Só não sei se vai ser possível concluir a segunda parte. A não ser a força dos inimigos, mas acho que não vai ter problema não. Lembrando, se você não tem um Johnny, né? Mais um lembrete de novo que eu acabei de falar. Você pode comprar por causa de bronze, né? Ele pode vir que ele é... Tem um Johnny de bronze, né? O Johnny acho que é a única carta que tem de... É, todas as classes, né? É, ouro, prata, diamante e bronze. Acho que é o único que deve ter o Johnny, sim. Se não estou enganado. Vamos lá, se eu luto. Bom, então o Johnny tem no pacote de prata, né? Que ele é um personagem de prata. Tem uma carta de prata. No pacote de bronze, ele pode vir que tem um Johnny de bronze. E tem um Johnny de prata, né? Dentro. O pacote de bronze tem todos os personagens de prata dentro. Então, você pode conseguir ele lá. Também tem na loja, né? Tipo, o Johnny é celebridade do Blake. Que custa 250 almas se aparecerem na loja de você, né? Também ele pode se encontrar no pacote da guerra de facção, né? Porque tem o Johnny da Copa, que é desafio. Ou então no pacote MK11, pacote de desafio. Que ele pode vir, né? Mas a chance é aleatória, né? Porque é jogo de apostas. Vamos lá. Vamos lá. Essa aqui é a troca aleatória, né? Então meus personagens vão ficar trocando sem eu controlar, né? Então lembre-se que algumas... Dos modificadores das lutas, né? Vamos lá. O nosso escopio tá muito forte, cara. Eu não vou fazer 200 mil nessa conta de novo, né? No caso da guerra de facção. Eu vou fazer mesmo só 150 mil. Pra garantir o pacote, né? Não é o meu propósito ainda. Não vou fazer tanto ponto, né? Vou só garantir o pacote pra garantir o personagem, né? Então fica de boa. É um personagem de graça a cada temporada, né? Hoje eu ganhei a Milena pra Fuda 3 de fusão, hein? Olha, 50 mil moedas já tá de boa. Tô faltando aí 20 mil pra comprar um pacote de equipamento. Vamos lá pra quinta luta. Beleza. Vamos jogar aqui essa última luta, né? Pra gente encerrar. Porque eu não quero que o vídeo fique muito grande, né? Senão não consigo fazer o upload dele. Beleza. Tão muito safe ainda. O escopio tá no conto de todo, né? Porque ele tem 15% de ataque extra da... Da passiva dele, né? Então... Foi bem fácil. Vamos voltar aqui rapidinho. Bom, gente. Vamos terminar por aqui. Primeiro, deixa eu só mostrar como é que tá a coleção aí, certo? Ó. Agora que deu coisa. Vamos dividir. Tamos assim nossa coleção. Acabamos de fundir a Milena pra Fuda 3 de uma vez no Paco da Guerra de Facção. Então, lá vem, a gente fundiu ela. E compramos o Ramo, já. O Ramo já. O Ramo já. Na loja também. O Tribal, que se quiser, eu leve o UPA. Certo, gente? Muito obrigado por estar acompanhando a série. Não esqueça de deixar aquele like. Ajuda demais, né? Não esqueça de ver os outros vídeos. Tem a playlist na descrição. Todos os vídeos. Tem uma playlist chamada MK Mobile do Zé. Que eu deixo sempre no final do vídeo. No card, certo? Então é isso. Tô indo por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.